Este aqui é o meu exemplo de uma bota texana mais simples e mais alegante, ou seja, não tem aqueles complementos todos que estávamos agora a ver também aquelas bota texanas mesmo de tendência, mas é assim uma tendência mais simples e está a ficar muito legítima nos dedos. E a sapatilha carneira que fica aqui na Rua do Castelo, mesmo em Santa Cidade, para além de calçado em pele, de vários tipos de calçado clássico, tem também sapatilhas em uma gama muito, muito baixa de sapatilhas de senhora e de senhor e temos aqui muitas marcas conhecidas. Ora, a Skechers, a Calvin Klein, temos aqui a Versace, temos a Tommel Eager também aqui e temos ainda a Geox que estão aqui e estas sapatilhas são super, super giras. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti